Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas e gente, quem assiste e acompanha o canal, viu que semana passada eu viajei, né? E aí a gente comprou algumas coisinhas, eu fiz o vídeo de comprinhas de um real, quem ainda não assistiu, vai lá no canal assistir, tem vídeo de um real com vários produtinhos aí de decoração, produtinhos econômicos, assim ó, bem em conta pra quem aí gosta de economizar como eu. E agora eu vou mostrar algumas roupinhas que a gente comprou também. A gente nem foi nesse intuito, né? Mas a gente achou uma loja que tava super em promoção, eu não sei se continua assim em promoção, mas tinha muita roupa aí, então eu acho que ainda deve tá. E essa loja chama Emporio Alex, ela fica ali no calçadão de Bauru, sabe? E a gente achou muita coisa bacana e o que eu mais achei interessante é que eram roupas de qualidade. Então, ó, até essa blusinha que eu tô vestindo aqui, eu achei ela uma blusinha de qualidade e com preço, gente, muito, muito, muito bacana. O preço sendo de qualidade é melhor ainda, né gente? E é os dois em um, então a gente amou a loja. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, então se você quer acompanhar e ver o que eu andei comprando, se realmente compensa, já deixa o seu gostei, se inscreva, ativa o sininho e bora conferir as minhas comprinhas. Primeira coisa, eu vou mostrar as coisas do marido, o que o marido comprou pra ele. Primeira coisa que ele comprou, gente, foi uma calça jeans. Gente, eu achei tão linda essa calça, tem uma calça mais linda que a outra. Ó, essa calça aqui, gente. Olha, linda. Ela tem um detalhe assim, ó, na perna. Ela é nesse azul, assim, eu achei muito, muito, muito linda. E essa calça, ela foi R$70,00, só que ela é um jeans muito bom, gente, muito mesmo. E tem outras cores também, se você não gosta de cor clara, tem escura, tem outras cores até, mas em conta que essa, você acha até de R$40,00 lá. É que essa daqui foi a que ele gostou e eu também amei, gente. Jeans clara é uma coisa que eu gosto bastante, eu acho muito chique. Camiseta, o meu marido ama camiseta, gente. Então, ele não pode ver camiseta, só que ele é enjoado, então tem que ser de qualidade. E aí ele comprou esta camiseta aqui, ó. Gente, pensa num tecido gostoso, num tecido bom. É o tecido dessa camiseta aqui. Tá, de parabéns a loja, assim, muito bom, gente, muito boas roupas. Ó, esta camiseta. Ele pagou R$40,00 na camiseta, tá, de R$40,00. Mas, como eu tô falando, é tecido bom. Outra camiseta que ele pegou foi esta camiseta aqui, ó. Peraí. Ó, gente. Que bonita. Eu achei, pelo menos, bem bonita, bem chique. Outra coisa que ele comprou, que ele também ficou assim, que ele queria muito, que na verdade foi a peça que a gente saiu pra comprar, mas aí acabou achando coisas até mais, assim, que a gente não conseguiu resistir mesmo. Que foi uma calça de moletom, que agora, né, tá chegando frio, tem dias que faz aquele friozão, então a gente sente a necessidade. Ele comprou esta calça de moletom aqui, ó. Ela é bem bonita, gente. Ela tem ribana, ó, embaixo, quem gosta de ribana, com elástico. Bem fofinha, o moletom dela é bom, ó. Assim, não é fofinho por dentro, não. É moletom mesmo, tá vendo? Mas eu achei ela ótima. E ela também foi R$40,00. Achei top pra comprar pro frio. Outra camiseta que ele comprou também, linda também, que eu também amei. Ó, essa daqui. Olha que linda, gente. R$19,90 essa camiseta. Olha que linda. Maravilhosa. Tava de R$39,99, ó. Por R$19,99. Então, compensa, gente. Compensa muito. E tem uma outra que ele também já tá usando, que também foi R$19,99. Também muito bonito. Vocês vão ver em vlog aí. Ele comprou também esta bermuda. Aqui, ó. Ela também é de moletom. É até pra fazer academia, por causa que, dependendo do tecido, é ruim, né, pra fazer estepe. E aí, ele comprou essa. Esse daqui eu não vou lembrar o preço, mas eu vou tentar deixar na tela pra vocês o preço. E se eu tiver falado algum preço errado também, ele já coloca na telinha, né, pra vocês saberem exatamente o preço. Mas, essas foram as roupas do marido. E outra coisa que ele comprou, gente, foi um sapato. Ó, esse sapatênis aqui. Olha que coisa linda. Olha isso. Nossa, eu achei muito lindo. Tinha um azul também, só que esse aqui é mais neutro. Olha que lindo. Eu achei maravilhoso esse sapatênis. E ele pagou, gente, R$50,00 nesse sapato. A gente achou assim, sabe, muito, muito, muito barato. E, ó, ele tá amando esse sapato. É confortável e é bonito também. Então, eu amo sapatênis. Acho muito chique também. Gosto bastante. E agora, vamos às minhas comprinhas. Como eu falei, eu comprei essa blusinha que eu tô vestida. Ó, ela é assim, ó. Grilhosinha, super bonitinha. E ela foi R$19,90. Comprei essa outra blusinha aqui, ó. Também R$19,90. Essas aqui que eu vou mostrar pra vocês é tudo dessa loja. Ó, R$19,90. Ela é super bonita, veste super bem. Uma outra blusa que eu comprei, essa daqui é pra poder fazer academia, ó. Ela é super de tecido fininho. E, ó, ela é assim. Com aquele modelinho que tá usando, né, ó. De manga e tal. E ela foi R$19,90 também, gente. Aí eu comprei duas. Eu comprei essa cinza. E comprei essa salmão aqui. Que é idêntica, só muda a cor mesmo. Ó, que linda. Mesmo esquema, gente, ó. O modelinho dela. Aí eu comprei uma calça jeans pra mim também. Porque eu tava precisando muito de calça jeans. Porque eu tava só com duas. E uma delas é aquele modelo mais rasgado, assim, sabe? E aí, dependendo do lugar, não dá pra gente usar. Aí eu comprei, ó, essa daqui. Ela é bem escura, a lavagem dela. Tem essa listra ao lado, ó. E eu paguei R$70 também. Só que tinha uma outra lá de R$50,00. Que eu também gostei bastante. Só que é porque essa daqui, ela é bem alta, assim, sabe? A cintura dela. Então eu achei que ficou muito boa em mim. E aí eu escolhi essa. Mas tem de R$50,00 lá também na promoção. Que tá linda também, sabe? É mais básica. Mas se você estiver precisando, vale a pena. Então, ó, a minha calça foi essa. Foi na lavagem mais escura mesmo. Porque, né, a gente tem que mudar um pouco, não é verdade? Aí pra academia também, eu comprei uma leg pra mim. E foi também, ó. Ela tava de R$40,00. De R$39,99 por R$19,99. E ela é assim, gente. Ela tem um tecido de tipo aquela meia grossa que a gente usa no frio. Só que ela veste super bem. Super combinou com a blusinha que eu mostrei pra vocês. E ela tem esse detalhe na perna, ó. Que eu achei muito bonita. Branca. E tem várias cores. Tem laranja, tem branca, tem azul. Eu até ia trazer azul. Só que eu trouxe branca que é pra poder combinar com outras blusinhas também, né? Senão fica muito embananado. Aí eu comprei essa daqui. E eu achei super barata. Até me arrependi de não ter pego outra. Peguei essa blusa aqui que o marido escolheu. Olha que linda, gente. Ó. Gente, ela tem um ótimo gosto. Ele sempre acerta as roupas. A maioria das vezes. E aí ele comprou essa daqui pra mim. Eu achei linda. Já até sei com que roupa usar. E foi R$19,99 também. Uma outra blusa que eu comprei, que é uma coisa assim que eu tava louca mesmo. Sabe? Querendo por demais. É uma colã. Esse colã aqui, ó. O Alan perguntou pra mulher da loja o que que era isso. Porque ele nunca tinha visto, ó. Ele falou que é igual de roupa de neném. Que é o negócio da colã. E eu paguei também R$19,99, gente. Ela é de tecido ribana. Ela é bem básica mesmo, tá vendo? Mas assim que eu queria. Básica mesmo. Outra blusa é manga flare. Vocês sabem o que eu sou. Eu amo, amo, amo manga flare. E aí a gente pegou essa daqui, ó. Olha essa manga, gente. Que linda. Ela é amarela, ó. Eu estou apaixonada nessa blusa. E ela foi também R$19,99. Falando em manga flare. Tinha várias, viu gente? Aqui acabou não servindo. Todas que eu experimentei. Aí essas daqui foram que serviram. E aí eu trouxe duas. Essa azul também, ó. Essa daqui é um pouco diferente o modelo. Ela é mais decotadinha aqui na frente, ó. Mas é só pôr uma blusinha que aí a tampa fica legal. E ela também é flare, ó. Eu acho que a outra é mais flare que essa até. E ó, que linda. E eu paguei também R$19,99. E por último que a gente comprou na Emporio Alex foi essa botinha aqui, ó. Eu comprei uma botinha pra mim. Eu tava louca, louca por uma bota. Era a minha meta comprar ou esse mês ou o mês que vem a bota. Porque eu não tenho nenhuma bota que não seja com salto. E às vezes a gente, dependendo do lugar que vai, não tem conforto, né gente? Aí é horrível. Aí eu comprei essa, ó. Sem salto. Com esse detalhezinho aqui. E tinha várias estampas, assim, diferentes aqui. Foi até difícil de escolher. E ela deixa o pé, gente, tão pequenininha. Ó, ela é uma gracinha. É uma gracinha essa bota. Fiquei apaixonada por ela. E eu paguei R$50,00 também. Foi R$50,00 a bota. Ó, eu amei, gente. Só que ela tem brilho, né? Mas mesmo assim, acho que dá pra usar bastante. E da Emporio foi isso. Aí depois teve uma outra lojinha que a gente tava passando, que também tava indo na promoção roupas maravilhosas também. Só que a gente vai sempre no Mais em Conta, né gente? Aí a gente pegou duas blusinhas, que foi o marido que escolheu também, gente. Uma delas é... Ah, gente, é a coisa mais linda desse mundo. Ó. Foi essa daqui. Tinha outras cores lá também. Ó, ela tem um detalhezinho na frente. É muito bonita, gente. Ó, ela tem um relevo aqui também, ó. Olha que linda. Eu amei. E ela também foi R$19,90. E nessa loja... Eu não vou saber o nome da loja. Ah, gente, ó. Se eu não me engano, É... J. Paris. Acho que é isso. Esse logo aqui. Creio que seja esse o nome da loja. E aí ele comprou também essa blusinha branca aqui, ó. Linda. Que ele amou. Ele falou, Vanessa, olha que linda. Sua cara eu vou comprar. Então, ó. Eu amei essa blusa. E uma outra loja aleatória. Tava na promoção as blusas desse modelo aqui, ó. Essas blusas de inverno, sabe? Eu nem sei o nome, gente. Seis que são mais chiques aí, me digam o nome disso aqui. Ó. De você colocar assim por cima. Parece um tipo um kimono assim, sabe? E foi R$19,90. Também tava na promoção lá em uma arara. Que tinha pouquíssimas. Aí eu gostei dessa e a gente trouxe essa. Então, essas foram as comprinhas de roupas que nós fizemos pra nós. Tudo com preço assim em conta, como vocês viram. Acho que o mais caro foi as calças jeans e a bota. O sapato, né? No caso. Mas fora isso, tudo baratinho. Tudo com preço assim que realmente compensa. Então, você que tiver a oportunidade, vá aí nessa loja aí. Porque valeu super a pena pra nós. Então é isso, meus amores. Se gostaram, deixa aquele gostei. Se inscreva. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.